Salve seus mitos! Trazendo mais um compilado de memes em imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo! Ninguém. Os pais nos filmes de terror. Esse parece um bom lugar para criar nossos filhos. Sabe qual a diferença entre você e o boné? É que consigo tirar meu boné da cabeça. Exterminador do teu furo. Professor morre. Meninas. Que triste. Meninos. Idoso vendo um jovem trabalhador cansado voltando do trabalho sentado no ônibus. Ninguém. Eu com oito anos. Eu tentando recordar o nome de um jogo de dez anos atrás que eu amava muito. Namorado dela aqui. Por isso não descobre que é corno já chega avisando. Aqui está seu guardanapo de cusenhor. Homem-aranha. Longe pra caralho de casa. Estudante de filosofia. Mestre em filosofia. Meu amigo bêbado. Eu assistindo você sabia às três da manhã. Demônio. Porra nem eu sabia dessa. Eu. Eis que você é feio e chama três gatas no PV. Trivaco. Se eu tivesse poderesia ajudar a humanidade. No primeiro dia ruim. Eis que você vai brincar de pique esconde no Ceará. No dia do pagamento. Eu no mesmo dia mais tarde. Ela. Eu gosto que sejam criativos. Eu. Quando você vai servir sua coquinha e todo mundo pede. Quando você está limpando o seu quarto e se destrai com as coisas que encontrou. O jogo. Aperte L3 mais R3. Eu com onze anos. Como sua mãe te vê. Como seu irmão mais novo te vê. Como a garota que você gosta te vê. Menina me bate. Menina. Você não pode me bater de volta. Eu sou uma menina. Eu que apoio a igualdade de gênero. Quando você descobre que o filho não é seu. Valorize o pequeno comércio do seu bairro. O comércio do bairro. Camelo. Eu com onze anos. GTA Rio de Janeiro para PS2. Quando o cara da churrasqueira para pra descansar. Ninguém me chama mais pra beber. O cara quando bebe. Os Simpsons nunca erra. Os feijão vendo eu colocar mais água neles porque veio visita. Nada como uma boa dívida pra te motivar a ir trabalhar com amor e dedicação. Se a sua mulher não põe a comida no prato e traz pra você. Ela não te ama. Aguenta mais um pouco. É só uma fase. Eu aguentando. O alarme vendo que acordei sozinho. Brigo na escola. Minha mãe. Tá de castigo por um mês. Meu pai. Trabalhando dez minutos. Jogando duas horas na pilada da firma. Me dão permissão até às onze. Minha mãe às onze e um. Pretensão salarial. Quarenta mil. Só podemos pagar mil e quinhentos. Eu. Minha mãe. Tranca a porta que tem um nóia lá fora. Meu parceiro me esperando pro fute. Era rapadura mesmo. Desculpa pelos chutes nas costas, Matheus. Quando estou em público e uma das vozes da minha cabeça me conta uma piada. O GPS tá mandando seguir em frente, mano. Eu na pilada vendo os caras na dúvida entre eu e o cara de muleta. Duas pessoas conversando no busão. Eu. Eu esperando o meu amigo vacilar pra mim e afastar o chinelo pro gol ficar maior. Estado civil. Tesouro da mamãe. Seu namorado no banheiro assistindo as histórias de outras. Meu salário cai na conta. Minhas dívidas. Quando ela te convida pra assistir filme e era filme mesmo. Seu extramando pela décima vez como te reconquistar. O grupinho de dança da escola quando iam começar uma dança. Eu ouvindo minha voz no áudio que gravei. Moço, você trabalha aqui? Não, moça. Eu gosto de vir aqui às vezes e arrumar as coisas à toa. Quando o Uber fala que o motorista tá vindo no Onix. Pensei que era um cachorro. Oxi, uma salsicheira. Esse lugar tá muito vazio. Vou fazer uns triângulos gigantes. A bola cai no pé do meu amigo mais pé de rato. O miserável. Imagina você morar num lugar desse. Tá quente aí na sua cidade. A minha cidade. Você trabalharia no cemitério por 10 mil reais por mês. Eu. O pessoal não deixa passar nada. Entrevistador. Quais seus defeitos? Eu. Quando o cara se chama Leonardo. É triste saber que os jovens de hoje em dia não reconheçam esse trio. Ele deve ser rico tá andando com dois seguranças. Cortei o cabelo do meu sobrinho. Só gratidão. Você pode ficar triste sem tirar sua foto. Eu percebendo que a pessoa que eu não gostava é muito legal. Eu quero que o diabo me carregue se eu gosto de falar da vida dos outros. O sol aqui onde eu moro. Eu olhando para o professor depois de ter ficado de recuperação por causa de meio ponto. Você me falou que tinha moto. Moto G. Meu irmão com dinheiro. Eu. Você é tão bonito. Meus pés nunca poderão esquecer essas luzes. Colocando no arroz conserta. Eu. Lavar dinheiro. Lavar louça. Quando o churrasqueiro para um pouco para descansar. Toda tatuagem deve ter um significado. A tatuagem. Pode entrar e ele só vai te cheirar. O cachorro. Não. Sacudiu a garrafa de café e ela tava vazia. Homem pegando indireta. Homem calculando 187 jeitos de não ser chamado para o exército. Eu com 10 anos gripado depois de cair no chão ralar o joelho e ficar correndo o dia todo. Eu agora com 23 anos depois de ficar resfriado. Faço uma falta no meu amigo sem querer. Ele que mal sabe tocar na bola. A única forma de me parar. Todos nós tivemos um famoso acidente de bicicleta nunca esquecido. Minha mãe. E outro coque sobrou. Eu que já tinha guardado pra mim. Dia do exame de próstata. Paciente. Onde eu deixo minhas roupas. Médico. Pode deixar ali junto com as minhas. Paciente. Médico. Tem alergia a algum medicamento. Eu. Sim. Dipirona para cetamol e ibuprofeno. Médico. Barbeiro. Qual corte você vai querer hoje? O indivíduo. Igual a última vez. No Brasil você dorme e vira meme. Nutricionista. Você tem que comer mais aveia. Eu com TDAH ao chegar em casa. Mãe. Desliga esse computador para ele descansar. A TV desde 2014. Menina dá o tapa na cara do menino e ainda cospe. Professor. Policial. Tem droga aí? Eu. Sem dentro do short. O policial sentindo 40 gramas de ovo na mão. Do que adianta estar de folga se é pra virar faxineiro dentro de casa? Meu anjo da guarda vendo as decisões que eu tomo na vida. Depois que inventaram o Pix nunca mais achei dinheiro na rua. Event. . . . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma